O susto e a situação dessa moradora, ela estava em casa, tranquila, descansando. De repente, uma barulheira acaba com a paz. Alguém invadiu o local, o desespero e o medo tomam conta. A polícia que fazia patrulha no bairro precisa agir rapidamente para que a ação não termine da pior maneira. A patrulha pelas ruas parece tranquila, mas mesmo na escuridão, os policiais do GER conseguem ver. Sem demora, começa a revista. Mas os policiais estão interessados em outro detalhe. A moradora confirma o que a guarnição viu. Ainda não é possível. Dizer se os três garotos estavam junto com o rapaz, que entrou na casa em fuga. Eles investigam o lugar em busca do invasor. Já os jovens têm que esclarecer a situação. No quintal, eles acham um indício. E verificam outros pontos. Resta saber se os garotos conhecem o rapaz. Assustada, a moradora desabafa. Os três mantêm a versão. Como é que eles acham? O cara correndo, tá vendo? Nossa, eu não vi ninguém correndo, não. Com certeza? Com certeza. A moça também. Você viu ele correndo, viu? Oh! O que vocês estão fazendo aí? Eu não sei, eu tava aqui dentro do quarto, ele entrou correndo. Os jovens são liberados. O pessoal aí, confere os três de vocês aí e pega descendo. Mas a varredura continua. Tô de casa. Tô de casa. Tem luz acesa aí? Tô de casa. Bate no portão lá, né? Bate lá pra ver se tá aberto lá, tem no portão lá. O local é escuro e tem vários esconderijos. Os policiais checam o imóvel. E o vizinho. Boa noite. Tem um barulho aqui? Tá. Tem um barulho aqui? Não tem um barulho lá? Sim. Você não ouviu barulho, não? Não. O agente é cauteloso. Nada. Não há ninguém ali. O pessoal não é parente de vocês ali, da outra casa? Não, não. Não é parente, não? A caçada continua e a moradora conversa com o familiar. O que é que tá com a gente, ouviu? Fora de gente, voando aqui. A suspeita é que ele tenha escapado pelo telhado. Boa noite, não ouviu barulho, não? Não. Correndo, não? Não. Correu pra cá. Pulou pra cá? É. Às vezes voltou pra lá. Tem voltado pra lá, né? Ou pulando os muros. Mas o Gerd e o Belândia não vai desistir. Gente, o cara correu, entrou naquele carro lá. Não vai abordar aqui. Não, o cara saiu correndo, não sei por que ele entrou no carro. E logo na sequência... Um motorista acelera em perseguição. Ele resiste à ordem de parada. O homem tenta despistar. Para, para. Olha a mão na cabeça. Vou pra fora, só. Vou pra fora do carro. E ainda desafia a equipe. Atrás do veículo. Atrás do carro. Atrás do carro. Atrás do veículo. Aqui atrás. Haja paciência. Vira de costas. Vai a mão na cabeça, só. Olha as pernas aí. Vai a mão na cabeça. Tem nada, não, ué. Ficou tranquilo. Limpou. O homem é revistado. Foi preso, é? Não. Deu uma coisa errada no carro? Tem nada. Pode absorver aí. Pode tirar o cabão na cabeça aí. Beleza? Beleza. E ainda a zomba dos policiais. Estava parada aonde? Não, não estava parada. Por que você acelerou de aviatura? Não, ué. Porque eu fiquei com medo. Medo do quê? Medo da viatura? É, ué. A explicação não convence. O homem tenta justificar. O homem tenta justificar. E está com sorte. Uma patrulha pede ajuda em uma perseguição que acontece ali perto. E a equipe sai com pressa para apoiar. Outro motorista causou um acidente e fugiu do local. O tático aí, ó. O veículo caiu, os indivíduos falaram direita ali. Atravessaram direita. Estava olhando aí a lateral. Foi isso. O veículo está forte. O Ger chega junto com o tático móvel. Foi a mão, vai. Vem na viatura. Foi a mão na cabeça. 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 Três suspeitos são detidos. Cadê o motorista do carro? É o E. É ele ali, ó. O condutor vai logo se explicando. Está aí, é passando. O rapaz saiu de vez. Vai, pega o documento aqui de habilitação. Vai, pega o documento aqui de habilitação. Não, beleza. Documento de habilitação. Rapaz, eu estava vindo do lado. Vocês tiram o óleo do carro. Eu não conheço aqui. Eu não conheço. Mais um que parece não entender as orientações. Eu vim de Brasília para trabalhar na Brasal. Põe a mão para trás. Duas mãozinhas para trás aqui, ó. Eu vim. Para trás, moço. Você vai ver, ó. Caminha lá para aquela viatura lá, para aquela Renault Duster lá, ó. Saiu do Distrito Federal e foi preso em Minas Gerais. Mas nesse caminho todo, colocou muita gente em perigo. Você bebeu? Não, não vou mentir para o senhor. O senhor me desculpa. Não vou mentir para nenhum de vocês. Beleza? Não, não vou mentir para o senhor.